A ocorrência do efeito fotoelétrico em si não contraria a teoria clássica. Esse é o ponto importante nesse momento. Isso já era sabido na época em que o efeito fotoelétrico foi descoberto. Uma investigação mais detalhada sobre as características do efeito fotoelétrico foi feita por um físico francês chamado Philippe Lenard. Philippe Lenard foi aluno de Heinrich Hertz, o cara que descobriu, que produziu ondas eletromagnéticas pela primeira vez. O Philippe Lenard então foi estudar o efeito fotoelétrico e ele usou um aparelho que eu vou tentar mostrar para você aqui. Eu tenho aqui um tubo de gás rarefeito, o gás rarefeito para que a passagem dos elétrons do interior desse tubo não seja atrapalhada pela presença desse gás. Aqui eu tenho um catodo que vai ser iluminado através dessa janela. Então aqui entra a luz, essa luz ilumina o catodo e os elétrons ejetados do catodo vão em algum momento aparecer no anodo. E quando eles aparecerem aqui, isso significa que vai haver uma corrente elétrica fluindo. Essa corrente elétrica pode ser medida, por exemplo, por um amperímetro colocado no meio desse circuito. E ΔV é a diferença de potencial coletiva produzida por essa bateria aqui. Esse ΔV é regulável, eu posso aumentar ou diminuir esse ΔV? Posso fazer ele ficar positivo, significa que aqui está o terminal positivo da bateria, ou fazer ele ficar negativo, que significa que eu inverti os terminais dessa bateria. Então isso aqui é ajustável. Então o que o Lenar vai fazer é estudar de que maneira a corrente nesse circuito depende dos parâmetros que eu estou colocando nessa figura. Depende da luz que incide. E a luz que incide é caracterizada por duas coisas, pela sua frequência e pela sua intensidade. Eu vou usar a letra I para representar a intensidade. A intensidade é ter muita luz ou pouca luz de uma dada frequência. E o que vai ser medido aqui é a corrente elétrica que passa no amperímetro. E aí eu vou variar esses parâmetros que aqui estão e estudar o que acontece com essa corrente elétrica, que é um reflexo da passagem dos fotoelétrons dentro desse tubo. A primeira observação é, se eu boto esse negócio no escuro, se não tem luz entrando, a corrente é zero. Nada de surpreendente, de fato. Não há nenhum mecanismo que esteja produzindo a ejeção de elétrons desse catodo. Aí eu faço a luz incidir e eu descubro, em primeiro lugar, que a corrente medida no amperímetro depende da intensidade luminosa. Outra vez, nada de surpreendente. Se eu tenho mais energia luminosa alcançando o catodo, mesmo classicamente, seria de imaginar que eu tenho mais elétrons sendo ejetados e, portanto, eu tenho uma corrente elétrica maior. Até aí, nada de mais. A segunda coisa que ele descobre é que essa corrente medida no amperímetro aparece quase que instantaneamente, assim que ele liga a luz. Então, ele liga a luz, instantaneamente aparece a corrente elétrica. E isso não depende da intensidade dessa luz. Quer dizer, vamos falar assim, o tempo para o aparecimento da corrente é praticamente zero. O tempo entre ligar a luz e aparecer a corrente é zero. E o importante é que ele não depende da intensidade da iluminação. Aqui tem um primeiro problema. Isso não é fácil de entender classicamente. Porque, veja, a maneira como a gente entendeu o efeito fotoelétrico classicamente é essa luz, esse campo elétrico da luz vai movimentar o elétron, não é verdade? Até que a energia dele seja suficiente para que ele escape do metal e aí aparece a corrente. Se eu estou iluminando com uma intensidade muito baixa, isso quer dizer que o valor desse campo elétrico é pequeno. Então, a transferência de energia para o elétron acontece num ritmo menor. Então, deveria demorar mais para ele ganhar energia suficiente para escapar do metal. Então, aqui nós temos o primeiro problema. A gente não sabe explicar isso aqui classicamente. Mais uma observação. Só existe corrente elétrica para certas frequências, não é para qualquer frequência. Para que isso seja diferente de zero, é necessário que a frequência F seja maior ou igual que uma determinada frequência de corte. Eu vou chamar de frequência de corte essa frequência mínima que a luz tem que ter para que o efeito fotoelétrico se evidencie. Isso é impossível de entender classicamente. Classicamente não tem... Na minha explicação clássica, a frequência da luz não jogou nenhum papel. Não teve nenhum papel, não é verdade? O que teve papel era a intensidade, o valor do campo elétrico. Isso sim é que vai provocar uma transferência mais rápida ou menos rápida de energia da luz para o elétron. Mas a frequência em si não tem nada a ver, aparentemente. E mais, essa frequência de corte era diferente de acordo com o metal de que o catodo era feito. Então, se eu faço essa experiência com um catodo feito de ferro, digamos, tem lá uma certa frequência de corte, um comprimento de onda de corte. Se eu repito a experiência trocando o metal de que o catodo é feito, a frequência de corte continua existindo, mas é outra. Não tem o mesmo valor. Então, essa frequência de corte depende do metal de que o catodo é feito. E aqui cabe outra interrogação. Isso aqui não é possível de ser explicado classicamente. Veja que, nessas três observações, o que o Lenar está fazendo é variando os parâmetros da luz incidente. Ele não está fazendo nada com essa bateria. Ele repete essas experiências com ΔV igual a zero, sem ter bateria nenhuma, ou com a bateria não tendo efeito algum, ou com ΔV positivo. Positivo significa que essa placa tem um potencial maior do que o catodo. significa que o campo elétrico é da direita para a esquerda, como o elétron tem carga negativa, ele sofre uma força atrativa em direção ao anodo. O que ele descobre é o seguinte, é que o papel dessa diferença de potencial é o seguinte, se ΔV é positivo, então o resultado é que a corrente fica aproximadamente constante. Quer dizer, eu começo com ΔV igual a zero e começo fazendo uma luz incidir sobre o catodo com frequência maior do que a frequência de corte para que haja o efeito fotoelétrico. Eu meço a corrente que passa por aqui, com ΔV igual a zero. Eu faço ΔV ficar positivo. A partir de um certo valor pequeno desse ΔV, eu posso aumentar o quanto eu quiser esse ΔV, que a corrente continua a mesma. Vamos ver se a gente consegue entender esse fenômeno. Olha só, nós temos aqui o catodo, aqui o anodo, numa situação em que ΔV é zero. Ou seja, não há nenhum campo elétrico no interior da ampola puxando o elétron em direção ao anodo. Incide luz sobre o catodo, com frequência maior do que a frequência de corte. O efeito fotoelétrico quer dizer que elétrons vão ser emitidos aqui do catodo. Em princípio, em todas as direções. Está certo? Alguns desses elétrons vão bater no anodo, outros não. Afinal de contas, eles não têm nenhuma motivação para chegar no anodo. Não tem nada puxando eles para o anodo se ΔV for zero. Alguns elétrons chegam aqui, outros não. Se eu agora colocar um ΔV maior do que zero, vai acontecer aqui um campo elétrico da direita para a esquerda que vai puxar os elétrons em direção ao anodo. Então eles vão começar a executar trajetórias assim. Em direção ao anodo. E um ΔV suficientemente... Quer dizer, o ΔV não muito grande já vai ser suficiente para fazer com que todos os elétrons que saíram do catodo alcancem o anodo. Então quando eu aumento o ΔV a partir desse valor, não tem mais elétron chegando. Os elétrons que chegam... Os elétrons que podiam chegar já chegaram todos. Dito de outra maneira, se eu for representar aqui em gráfico de que maneira a intensidade de corrente depende desse ΔV para uma frequência maior do que a frequência de corte, o que eu vou ver é o seguinte. Para ΔV igual a zero, eu tenho lá uma certa corrente. Significa, na figura original, na figura inicial, aqueles elétrons que já saíram do catodo apontados para o anodo. Esses estão chegando. Com o ΔV positivo, mais elétrons chegam no início. Mas depois de um ΔV pequeno, essa corrente se estabiliza. E não adianta eu aumentar esse ΔV porque a corrente não vai aumentar. A teoria clássica é perfeitamente consistente, compatível com essa observação. Veja, Luciano, já que os elétrons são produzidos pela luz incidente, como eu não mexi na intensidade da luz, então a quantidade de elétrons que está sendo ejetada desse catodo por unidade de tempo é fixa. Não muda. Então, a partir do instante em que eu sintonizei essa diferença de potencial de modo a atrair todos os elétrons que saíam do catodo, pronto. Não tem mais para onde crescer essa corrente. Todos os elétrons que podiam participar da corrente já estão participando. A única maneira que eu tenho de aumentar a corrente a partir desse ponto é mexer na intensidade luminosa, mas eu não quero fazer isso. Então, isso aqui não tem problema nenhum, de acordo com a teoria clássica. Agora, tem um outro comentário. Eu posso agora fazer o seguinte, fazer com que a bateria produza uma diferença de potencial negativa. Significa que eu vou fazer aparecer no interior do tubo uma força elétrica que puxa o elétron de volta para o catodo. Então, as trajetórias já não vão ser mais assim. Ele sai desse jeito, mas ele é atraído de volta. alguns podem chegar bem pertinho. Pode acontecer até de um elétron, mesmo com esse potencial retardador, ainda conseguir alcançar o anodo. E o que acontece aqui nessa representação? Eu vou fazendo delta V ficar negativo, então eu vou ter uma diminuição da corrente, o que é facilmente explicável classicamente, porque alguns elétrons que chegariam ao anodo estão sendo puxados de volta, mas alguns que saem com energia cinética grande o suficiente ainda conseguem chegar. Até que vai chegar uma certa diferença de potencial para a qual mesmo os elétrons mais energéticos não conseguem mais chegar. Aqui, então, aparece um potencial ou uma diferença de potencial de corte que eu vou chamar de V-stop. 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 Amém.